Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz e não há lugar pro mal Almejo esse lar tão puro e sem igual Mas eu não sei o dia em que virá pra mim Enquanto estou aqui começo a pensar Que desse bom lugar já posso desfrutar E quando vejo mãos se unindo Multidões cantando um hino Vejo anjos celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui provar as delícias desse lar Se eu procurar viver Como o meu Jesus vive Em meio a luta e dor Eu posso estar em paz Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai Enquanto estou aqui começo a pensar Que desse bom lugar Já posso desfrutar E quando vejo Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho para orar O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é aqui O céu é aqui O céu é aqui Pois não existe céu sem Jesus E não existe paz sem Jesus Sem Ele a riqueza do universo é sem valor Pra queimar de cristal sem Jesus E flores que não mocham sem Jesus Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui, se aqui Jesus está O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus e onde Ele estiver O céu será ali O céu é Jesus e onde Ele estiver O céu será ali O céu é aqui, se eu ת